A Prefeitura de Governador Valadares começou a instalar em volta do prédio uma proteção de malha. Segundo a administração, o objetivo é controlar o acesso das pessoas além de prevenir depredações e outras situações que vêm constrangendo quem precisa utilizar o ambiente público. Quem passa em frente à sede da Prefeitura de Governador Valadares vê alguns funcionários trabalhando. É que nas próximas semanas, a área estará cercada com grades. Tudo isso para evitar alguns constrangimentos, entre eles, que pessoas em situação de rua usem a área para fazer necessidades fisiológicas, depredações e outras ações que vêm gerando preocupação. Tem acontecido muito ato de vandalismo, furto, depredação, ameaça a servidores. Então, são fatos que estão fazendo certo constrangimento. Pessoas que vêm para cá, que fazem as necessidades básicas no prédio público, debaixo ali mesmo, nas marquias, na escada da câmara, eles praticam ato sexual ali debaixo. Assim, plena luz do dia, das seis horas da manhã, eles estão ali. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós estamos protegendo o bem público. Porque o bem é público, mas ele tem que ser protegido. Então, nós vamos realizar esse cercamento para poder evitar esse tipo de situação. Porque nós temos câmeras e vigias, e nem com as câmeras, nem com os vigias, está inibindo totalmente essa situação ainda. Então, optou-se agora para fazer o cercamento do prédio. Lembrando, nós não vamos cercar o passeio, a calçada, nós vamos cercar o prédio. O secretário ainda relata como é chegar ao local e deparar com tais situações. Quem chega de manhã aqui é até constrangedor. Tem muitas servidoras que chegam aqui pela parte da manhã e encontram o pessoal de Inhato Obsceno. Então, gera um constrangimento. E o cheiro? Tem um cheiro horrível, tem hora que está aqui. Eu costumo comparar, parece que aquele cheiro, quando você chega num chiqueiro de porco, é um cheiro insuportável. E incomoda de longe. Ainda mais que aqui em Valadares é quente. Aí você imagina, fezes humanas, urina e o sol. Não fica legal. Então, aí já tem. O pessoal tem que vir fazer a limpeza total daquilo. Vamos mexer com dejetos, vamos limpar. E depois passa um, dois dias, está da mesma forma. Conforme a Secretaria de Administração, após o cercamento, o acesso será normal durante o dia. E apenas no período da noite, os portões serão fechados. Com as obras, os usuários dos serviços públicos também vão ter mais segurança. O público que vai precisar da prefeitura não vai ter o fluxo interrompido. Nós vamos ter vários portões aqui localizados, portões grandes de correr, onde qualquer cidadão que vier à prefeitura vai conseguir ter acesso. Nós não estamos restringindo o prédio da prefeitura. Nós estamos zelando pelo bem público. E protegendo também aquele que vem aqui, às vezes no horário mais tarde, de acontecer qualquer situação constrangedora, como aconteceu essa semana passada, aqui agora, com uma servidora nossa. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, já existia uma licitação para fazer o cercamento do espaço. Porém, os materiais chegaram essa semana e as obras já começaram. A previsão, conforme a pasta, é de que elas sejam concluídas em até 30 dias. A Talita trabalha em uma empresa que fica nas dependências do prédio da prefeitura. De acordo com ela, a situação tem gerado desconforto, tanto para os funcionários, quanto para os clientes. Às vezes, quando eu chego aqui para trabalhar, incomoda um pouco, porque alguns são um pouco desorganizados, eles fazem, às vezes, necessidades aqui. O odor, no caso o fedor, incomoda um pouquinho. Até para chegar para trabalhar, fica um pouco da gente inseguro.